E do peixes, esse aqui é o nosso segundo vídeo falando pra vocês da terceira e quarta semana de setembro de 2019. Espero que tenha muita sorte, muita energia positiva e vamos saber aí como é que será o amor pra vocês aí, peixes. Terceira e quarta semana de setembro de 2019, muita energia positiva pra você, muita sorte. Terceira e quarta semana. Aí a carta do homem e a carta aqui da foice, né? A carta do homem aqui na terceira semana de setembro, peixes, ela favorece os homens o signo de peixes, ok? E é o momento que vocês sentindo-se leve, aquele espírito de liberdade, muito sedutores, viu? Muito radiando muita energia, então podendo parecer aí para os solteiros de peixe, mais de uma pretendente aí na vida de vocês aí de peixe, né? Principalmente para os homens. Quarta semana finalizando aqui, né? A gente tá falando aqui da carta da foice, ela sempre representa assim, né? Você colhe o que você planta. Então se realmente você tá aí, você se gostando mais, se amando mais, né? Transmitindo muito amor. Então é um momento aqui, principalmente para os solteiros aí, aparecer alguém especial aí que vai trazer muito amor pra vocês aí do signo de peixes, viu? Vamos saber então o trabalho. Como é que será pra vocês aí? Terceira, quarta semana aí de setembro. Terceira, quarta semana. Aí a carta aqui das nuvens e a carta das estrelas. Na terceira semana de setembro aí, peixes, a carta das nuvens, ela representa confusão metal, você se sentindo um pouco aérea. Então é o seguinte, ó, nessa terceira semana, cuidado, assinar, fazer acordos, né? No trabalho, tem o meio como assinar documentos aqui, ok? Você tá sentindo um pouco aérea, mas é o seguinte, como toda nuvem é passageira, nuvem, né? É o momento passageiro e vai tudo voltar ao seu eixo em breve. Já aqui, ó, no trabalho, saiu a carta das estrelas na quarta semana de setembro. Uma carta que dá sorte, luz e proteção divina, né? Então é um momento assim, realmente, que tá trazendo luz pra você, principalmente aí para os peixes que estão desempregados. É um momento aí que possa aparecer até projetos como autônomo, né? E projetos que vocês vão ter resultados em breve em relação também ao financeiro de vocês, né? Para quem tá trabalhando, pode trazer a sorte aí de vocês, uma promoção, mudanças de função na sua empresa aí, e também entrando dinheiro pra vocês nessa quarta semana aí de setembro, ok, peixe? Saúde. Como será então a terceira, quarta semana de setembro? Muita energia positiva pra vocês. Terceira, quarta semana. Desculpa aí. Saiu a carta da chave e a carta aqui, a carta do trevo. Terceira semana, a carta da chave, ela diz que você tá no controle, peixe. Ela tá falando em relação à sua saúde. Então você tá no momento certo assim, né? Pra buscar alternativas, né? Você aprendendo assim, a saber conhecer mais os sinais que o seu corpo tá te dando. E você tendo um domínio mais sobre isso, e buscar alternativas aí pra você tratar melhor, e manter sua saúde e uma qualidade melhor aí de sua energia também, ok? Já aqui na quarta semana, finalizando aqui, né? Finalizando aí setembro, a carta do trevo, ela sempre fala de obstáculos a ser superado. Você terá sorte pra superar ele com aprendizado. Então a gente tá falando na área da saúde. É como eu tô dizendo aqui, né? São sinais que o seu corpo tá te dando aí nesse momento, tanto na terceira como na quarta, e que você tá aprendendo a lidar com isso. Nada muito sério, mas que você tá aprendendo a lidar, conhecer melhor, e buscar a melhor qualidade de vida aí, em relação à rotina, sua saúde, em relação a dietas, mudanças de rotinas, alimentação, então também com exercício, né? Então é um momento aí propício pra você buscar a melhor qualidade de vida aí, peixe. Tanto na terceira como na quarta semana. Gostou do nosso vídeo? Ative o sininho aí, né? Deixe seu like, se inscreva se for novo no canal. Muito obrigado, peixes, e volte sempre. Tchau, tchau.